O governador Ricardo Cotinho esteve na cidade de Sousa na manhã desta segunda-feira assinando ordens de serviço autorizando as obras de reforma de escolas e recuperação de rodovias. A solenidade contou com a presença de lideranças políticas e prefeitos da região de Sousa, além da prefeita Denise Albuquerque de Cajazeiras. O governador trabalhando por toda a Paraíba sem olhar a cor partidária e trazendo progresso para o nosso estado que é muito importante. Saindo de João Pessoa e Campina Grande, onde se ficava a maioria dos recursos do estado e levando para todos os locais da Paraíba, aqueles mais longínquos, estradas necessárias para a nossa população e a gente vê com muita alegria, é um momento muito positivo, muito feliz aqui para a cidade de Sousa. O governador também assinou a ordem de licitação para ampliação e reforma da primeira companhia do Corpo de Bombeiros de Sousa e fez a entrega de uma nova ambulância para o Hospital Regional de Sousa. Em entrevista à imprensa, Ricardo Cotinho falou sobre a visita ao sertão da Paraíba. Eu vou para visitar, para ver as coisas como estão andando, afinal Sousa é uma das cidades da Paraíba onde existem mais obras do governo do estado. Vou também retomar as obras das vias urbanas aqui em Sousa, que havia sido paralisada por um erro de projeto. São três ruas. A via paralisada, a empresa deve estar começando essa semana, determinei que ela conversasse, porque senão ela sai e vai entrar outra. Durante a tarde, o chefe do executivo vai cumprir a agenda administrativa dos municípios de Santa Cruz e São Francisco, onde vai assinar ordens de serviço para recuperação da PB 359. Ao mesmo tempo, também vim aproveitar para ir a Santa Cruz e São Francisco da ordens de serviço de uma outra estrada muito importante, que é a que liga a Aparecida, a Santa Cruz, a São Francisco e até a divisa com o Rio Grande do Norte. Nesse trabalho incansável de reconstrução da malha viária da Paraíba. Isso é uma coisa que vai, dentro de algum pouco tempo, deixar a Paraíba como tendo a melhor malha viária do Nordeste e uma das melhores do país. Até o final desse ano, começo do próximo ano, a Paraíba atinge a esse patamar, o que é extremamente positivo. Obrigado. Obrigado.